O Sesc Paraty é o realizador do Festival Aves de Paraty 2018 e recebe a exposição Aves da Mata Atlântica do fotógrafo João Quentala. O Sesc Paraty também recebeu o workshop de fotografia gratuito com o João Quentala que ensinou diversas técnicas de fotografia de aves. O processo de começar a fotografar aves começou já há um bom tempo, daqui a pouco vai fazer 20 anos. E começou com viagens. Você viaja e fotografa a paisagem, fotografa mamífero, fotografa pessoa, mas passarinho tem tudo quanto é lugar. E aí você fotografa no Brasil, fotografa no exterior e lá pelas tantas você começa a se interessar em identificar as aves. Você descobre que na sua cidade, no meu caso Rio de Janeiro, tem um grupo de observadores de aves. E aí quando você vai ver aquilo vira uma cachaça e você está viciado na coisa. Ter a foto impressa na exposição no Sesc aqui em Paraty é talvez uma das coisas mais incríveis para um fotógrafo de aves. Na verdade para qualquer fotógrafo. As fotos elas se realizam no momento em que elas são colocadas em papel. É muito bacana você ter a foto online, ter a foto publicada na web, mas assim o papel é o momento onde eu acho que realmente a foto se torna aquilo que ela pode ser. E podendo fazer isso aqui em Paraty, com esses passarinhos maravilhosos em volta, na estrutura do Sesc, é realmente um momento incrível. Eu gostei muito do workshop. Eu principalmente como sou marinheiro de primeira viagem em fotografia de aves, aprendi bastante. Detectei várias coisas que eu fazia errado, que agora eu vou poder fazer melhor daqui para frente. Então para mim foi bastante útil, gostei muito. Espero que nos próximos anos tenha mais workshops. Vim para o festival para dar uma palestra, participar da mesa redonda sobre plataformas digitais. Bom, já venho aqui no festival desde acho que 2015, 2014. Está bem bacana, dá para ver que a população está aí presente, estão as crianças lá vendo os teatros ali, está bem legal. Mais uma vez eu pude acompanhar o workshop do Cantal. Eu acho super importante porque apresenta todas as técnicas que ele utiliza muito bem para poder melhorar a sua fotografia, para poder não perder a oportunidade de um bom registro na natureza. E é sempre uma satisfação poder estar aqui e aprender. Toda vez que eu venho eu aprendo um pouco mais. E estou aqui com a minha câmera tentando colocar em prática um pouco do todo conhecimento que ele tem e poder depois compartilhar isso com meus colegas de board watching. E é isso aí. O Cantal está de parabéns. O Cantal também está de parabéns pelo festival de aves. Está muito bem organizado, muito bacana. E mais uma vez divulgando o board watching para o Brasil, o board watching para os brasileiros que precisam conhecer mais essa prática no nosso país, que é um grande campeão de espécies de aves no mundo. E mais um grande campeão de espécies de aves no mundo. E mais um grande campeão de espécies de aves no mundo.